Oi galera, tudo bom? Só vou tirar o carro aqui e vou mandar a real pra vocês, peraí, rapidão. Só dá um susto no maluco aí. Aí, contar pra vocês uma parada. Um conselho pros meus amigos. Meu público, 99,5% é masculino, né? Deixa eu contar uma parada pra vocês. Um conselho. Não deixe de fazer nada por causa de mulher. Por exemplo, eu lembro que eu estudava no PEC e tem muito desses caras assim que fazem preparatório pra polícia, preparatório pra, sei lá, pra ser sargento em outro estado, pra ser policial, sei lá, em outro estado também, em São Paulo, sai do Rio e vai pra São Paulo, bababá, bababá. Só que, o que que rola? Rola muito, rola direto isso. Ele tem uma namorada, uma namorada que ele gosta muito, que ele pretende casar com ela. Aí, o que que acontece? Ele desiste desse concurso, desse concurso maravilhoso, e parte pra, fala assim, ah, eu vou fazer esse concurso não, tem que ir pra outro estado e tal. Eu vou meter um outro concurso que eu posso fazer e ficar por aqui mesmo. Beleza. Aí, ele faz isso. O que que acontece geralmente? O cara estuda, 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 fica aqui no Rio, depois mete concurso. Concurso pra caramba, pra continuar aqui no Rio, sei lá, T.I.J. Várias, cara, é uma Mercedes linda. Vários concursos assim pra tentar continuar a fazer aqui no Rio. Passa um tempo, a mulher vai lá, ou chifra. Tinha muito isso, velho, era triste. A mulher chifrava os caras, terminava do nada, sei lá. Do nada, esse negócio de terminar do nada não existe, né, galera? Sempre tem alguém atrás, um cara com mais dinheiro, com pênis maior, essas paradas assim. O cara que tem a mente fraca, filho, sempre faz merda. Eu tô num caso de um amigo aqui, se fosse... Tem que quebra-mola pra cacete, galera. Se vocês... O negócio de... Ó, qualquer coisinha assim, vocês não ligam, não. É muito, acontece muito isso. Então, galera, não deixe de fazer nada por causa de mulher, cara. Por exemplo, cara... Você pode ter aquela moça que você ama, que você adora. E ela te adora também, ela pode te amar, ué. A mulher te ama e tal, uma mulher que faz tudo por você. Só que mulher é muito louco, cara. A mulher não é igual homem, cara. Não é igual homem. Cara, ela pode dar um estalo de dedo assim, ó. Ela pode te amar num dia e no outro. Do nada, ela termina com você. O do nada, o que significa? Um alfa, um alfinha, chamou ela pra sair. Um alfa adicionou, seguiu ela no Instagram. Entende? Como eu disse naquela parada. Esse negócio de do nada, não. Mas é pra mulher terminar com você assim, ó. Assim, ó. Pra mulher. Ah, Renato. Você... Não vai pra lá, não. Não faz esse concurso, não. É muito... Não sei. Vai pra outro estado. É... Sei lá. Não faz isso, não. Beleza. Mas quando ela vê uma oportunidade melhor, a primeira coisa que ela faz é arrumar as malinhas dela, sem nem te consultar. E vai, cara. E vai. Você que se foda. Você foda-se. Por isso, galera, que eu falo pra vocês. Essa porra de mulher, cara. Mulher tem um monte. Não se sacrifica por causa de mulher, não. Mulher tá cheio. São o quê? Três bilhões de mulher? Quatro bilhões? Sei lá. Uma porrada aí, cara. Tô indo na casa do colega aqui. Aí tem uma avenidinhazinha e... Aí tem que abrir o portão. É isso que eu falo pra vocês, cara. Larga essa porra, mano. Negócio de beta, alfa também. Fica se matando por causa de mulher. Faz o teu. Malha. Corre. Estuda, trabalha. Foca no seu. Mulher vem depois, porra. Com uns 30, 40 anos, assim, tu arruma uma mulher uns 38, 45, 50. Você para com uma mulher que eu já não ia aguentar mais transar, querer somente ter um filho. Ou então fica igual o Supla, velho. Supla tá velho pra cara, coroa já. Solteirão, mano. Supla que é um exemplo. Tem também o Armando Escudeiro, porra. Armando Escudeiro, paga o pau pra tu, velho. Paga o pau mesmo. O cara é foda, mano. O Armando Escudeiro é foda. Porra, vai entrar nessa porra, gordo. O Armando Escudeiro, sim, ó. Tô planejando, tô com um plano daí de trazer o mito Armando Escudeiro aqui pro canal, galera. Armando Escudeiro, cara, foda. Mano, se eu, sei lá, não sei o meu dia da manhã, porque, porra, pra pessoa morrer é um tiro, bater o carro, sei lá. Porra, se eu chegar na sua idade, Armando Escudeiro, eu quero ser igual o senhor, velho. Igual você, cara. Porra, o cara é foda, mano. Mete a real nessas mulheres aí, ó. E não tem essa parada aí, eu vou falar, eu vou meter a real, eu não vou comer mulher mais não, mano. As mulheres continuam dando pra ele, foda-se. Ele mesmo falou, pô, aqui na Barra, mano, tá cheio, tá cheio de... E as mulheres só querem homem com dinheiro. Puta que pariu, velho. Vem cá, vou ter que sair do carro, vou ter campainha. Mas é isso aí, galera. Seis minutos de vídeo, valeu.